Fala aí, tudo tranquilo? Já ouviu falar na página Uber da Depressão? Uma página do Facebook com mais de meio milhão de curtidas. São milhares de seguidores, milhares de posts que todo dia sempre tem alguma coisa engraçada, alguma coisa divertida. Já ouviu falar? Não ouviu falar? Então corre aqui depois na descrição. Depois, primeiro assista o vídeo. Depois você corre na descrição aqui do vídeo. Vai ter lá o link para você ir direto na página da Uber da Depressão, curtir e acompanhar aí muita brincadeira, muita sacada, muita novidade. Tem muita coisa bacana que é postada lá e vale a pena você estar acompanhando. O pessoal da Uber da Depressão também tem um canal no YouTube, sabia? Não sabia? Então também vai estar na descrição o link do canal. Depois dá um pulinho lá, se inscreve no canal, dá uma assistida nos vídeos, curte, compartilha, dá um apoio lá para o pessoal, um pessoal muito bacana que me desafiou a responder aí algumas perguntas, até pessoais, sobre o Uber 99, Cabify e sobre o mundo dos aplicativos em si. Então vamos lá com vocês, Uber da Depressão. Oi pessoal, eu sou o Anselmo da Uber da Depressão, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estagiar o nosso amigo Fernando Uber Floripa. Ele, que é youtuber e ajuda muita gente aí. Eu vou fazer a primeira pergunta, né? O que ele acha aí, o que você acha, Fernando, sobre o sistema de avaliação da Uber e da 99 para motoristas? O que você acha? Deixa aí sua resposta, Fernandão. Bom, essa primeira pergunta, pouco polêmica, né? O que eu acho sobre o sistema de avaliação dos aplicativos? Então, eu acho que esse sistema, para mim, é algo muito importante. Eu sei que tem parceiro que já vai me criticar, dizendo que não presta, que não funciona, isso e aquilo. Mas precisa, gente, precisa realmente de alguma ferramenta para avaliar, para mensurar, medir a qualidade do atendimento. Por mais que seja subjetivo, por mais que ela não reflita tão bem a realidade, é, sim, necessário, do meu ponto de vista, alguma ferramenta para avaliar os motoristas, para garantir a qualidade. Porque, senão, vira uma bagunça. Se cada um trabalhar como quiser, não tiver como passageiro avaliar, como qualificar o serviço, vira uma bagunça. A gente já tem aí outros serviços de exemplo, que você não avalia nada, que você não consegue reclamar para ninguém. E, no final, a qualidade do serviço é ruim, não tem muito o que as pessoas fazerem. Reclamo, falo isso e aquilo, surgiu agora a concorrência e nem assim a qualidade do serviço melhorou. Então, avaliar é algo importante do meu ponto de vista. Entendo que vai ter gente que é a favor, entendo que vai ter gente que é contra, mas, como a pergunta é para mim, do meu ponto de vista, o sistema de avaliação é, sim, importante. Eu prezo muito pela boa avaliação, prezo muito pela qualidade do atendimento, tanto que boa parte dos vídeos do meu canal, ao longo desse mais de um ano que eu venho conversando com vocês, é focado em melhorar a nota, porque precisamos melhorar a nota, precisamos manter uma boa nota se queremos continuar sendo motoristas de aplicativo. Muita gente aí, ao longo dos tempos, já foi desligado, já foi excluído, foi bloqueado, foi mandado embora dos aplicativos, porque descuidou, relaxou com a nota e, por conta disso, o aplicativo não aceita. Lembrando que nosso trabalho é oportunidade única. Se você não trabalhar direito da primeira vez, eles te mandam embora, te cortam, te excluem, te bloqueiam, e não tem volta. Então, para mim, a avaliação é importante e para todo mundo também é, porque sem ela, a gente acaba o pior, indo embora, sendo chutado para fora dos aplicativos. Larga a próxima pergunta aí, Selma. Continuando, vou para a segunda pergunta. Fernando, o que você, o que te levou a fazer aí os vídeos no YouTube para ajudar tantos parceiros e amigos, como tem ajudado, dando dicas, falando sobre tudo o que acontece aí na Uber e na 99, nas empresas de aplicativos? O que te levou a fazer isso? Então, o que me levou a fazer vídeos para o YouTube? No meu vídeo lá de um ano, eu falei que foi algo assim, totalmente por acaso. Quando eu quis ser motorista aplicativo, quando eu precisei, eu necessitei entrar para os aplicativos, trabalhar com motorista aplicativo, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Pesquisar, vamos ver o que é, vamos ver como é que funciona, vamos ver a experiência das outras pessoas. Então, eu fui para o Google, fui para o Facebook e acabei também indo para o YouTube pesquisar, ver como é que era, como é que não era. Até então, eu não era muito consumidor de YouTube, não vivia olhando, assistia de vez em quando um vídeo ou outro, mas, como eu sabia que era a mídia do momento, eu fui dar uma olhada para ver o que tinha lá de interessante. E já de cara, quando eu joguei no Google, eu fui parar no YouTube, já tinha os links ali de vídeos que se destacavam, caí em canal do Marlon, caí em canal do Jean, teve uma outra turma do Fernando de Campinas, caí em canais aí que hoje já nem existem mais, na verdade sim, existem, mas nunca mais tiveram vídeos, mas na época, como o assunto estava começando, ainda era novidade em boa parte do Brasil, a Uber estava começando a expandir em 2017, não, em 2016, em 2016, a Uber começou a expandir por todo o Brasil, então o assunto estava bem aquecido, muita gente falando sobre isso, e eu fui pesquisar, fui procurar, achei muito conteúdo bacana, achei muita coisa interessante, que me ajudou muito, já me deu um norte do que eu tinha que ser, o que eu tinha que fazer, como é que eu tinha que trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, eu conheci uma história de um rapaz, que ele era motorista de táxi, para vocês verem, e o que ele fazia? A cada viagem que ele terminava, ele pedia para o passageiro escrever uma frase, qualquer coisa, uma frase qualquer, um pensamento, um sentimento, qualquer coisa, e ele foi colecionando essas frases ao longo do tempo, e depois de um certo tempo, o que ele fez? Ele publicou um livro dele, toda essa coleção de frases, contando um pouco da história dele, do dia a dia dele como motorista de táxi, e publicando aquela coleção de frases que ele juntou ao longo dos anos, ao longo do tempo, não sei qual foi o período, não me lembro agora, mas eu achei a ideia muito bacana, e aquilo ficou martelando na minha cabeça, e quando eu comecei a trabalhar com motorista de aplicativo, eu pensei, pô, vou começar a interagir com todo tipo de gente, como aquele rapaz passou, que conheceu muita gente de todos os tipos, de todos os lugares, então, pô, que bacana, de repente, relatar um pouco desse dia a dia, contar um pouco dessa história, trazer para as pessoas, assim, o que é ser um motorista de aplicativo, a vivência, porque quem está do lado de fora, ou quem é só passageiro, não tem ideia das situações, do que se vive atrás de um volante, de um Uber, de um 99, de um Cab Fire. Então, a minha ideia era juntar essas histórias e, de repente, escrever um livro, alguma coisa. E aí, eu assim, pô, como é que eu vou gravar isso, como é que eu vou registrar isso? Catei o meu celular, já que eu estava assistindo tanto de YouTube, catei o meu celular e disse, eu vou gravar um primeiro vídeo, para contar como é que foi, como é que foram as histórias. Gravei o vídeo, para mim registrar, e ia ser, ah, vou largar no YouTube, que pelo menos fica na nuvem, não fica ocupando memória do meu celular. Eu tinha um S4 Mini fraquinho, não ia ficar enchendo a memória do celular de vídeo. Gravei o vídeo, joguei no YouTube, mandei para alguns amigos, sem muita pretensão, o pessoal dá uma olhada, e começaram a visualizar como o assunto estava em alta, ele começou a ser visualizado por outras pessoas de outros lugares. E aí, eu me empolguei, fiz o primeiro, se pô, gente, viu? Você faz um vídeo lá por 20 visualizações, 50 visualizações, 100 visualizações, você já fica empolgado, pô, vou fazer mais um. Eu fiz um, eu fiz dois, eu fiz três, eu fiz quatro. Quando eu vi, eu tinha uma coleção de vídeos. E comecei a relatar, não apenas o que eu vivia, mas também o que eu aprendia. Compartilhei conhecimento, tentei aí, do meu jeito, ao meu modo, ajudar motoristas que, iguais a mim, entraram nesse mundo dos aplicativos, por necessidade, que precisavam ganhar dinheiro, e estavam tendo dificuldade. Os treinamentos da Uber são muito superficiais, simplesmente, não só da Uber, dos aplicativos em si, eles simplesmente te ensinam a usar o programa, e te dizem, ó, aqui você aceita, aqui você inicia, aqui você encerra, o resto, ó, é por sua conta. Então, por conta dessa carência, dessa necessidade, eu comecei a publicar, comecei a ajudar pessoas. Beleza? Próxima pergunta aí. Terceira pergunta. Fernando, Uber e 99, Gabify, para você, é um complemento ou a renda principal? E o que você acha de pessoas, né, que usam o sistema de aplicativos aí, para a renda principal, para sustentar a sua família, a sua casa, né, você acha que dá certo, que não, né, não vale a pena? Qual a sua opinião? Complemento de renda ou renda principal? A Uber já foi a minha renda principal, hoje ela continua sendo a minha renda principal, só não posso dizer que ela é a minha renda única, eu tenho aí outros trabalhos, outros serviços, eu busquei aproveitar o meu tempo livre para fazer outras coisas. Floripa tem horários que concentram muito pico, muito movimento, e tem horários de baixa. Você começa o início do dia com muitas viagens, o meio do dia é morto, e ali do final do dia até a noite tem mais muitas viagens acontecendo. Agora o meio do dia era vazio, então eu ficava às vezes meia hora, uma hora, quarenta minutos, uma hora e meia, parado com poucas viagens. E aí o que eu pensei? Vou ser inteligente e vou aproveitar esse tempo para fazer outras coisas, e vou me dedicar, vou me focar nos horários de pico, nos horários de maior movimento. Então eu me dedico principalmente no começo da manhã e do final do dia até a noite, e principalmente sábados, domingos, feriados, finais, semana, que é quando a gente realmente ganha dinheiro com o motorista aplicativo, porque daí tem muita gente na rua, mas esse assunto de outro vídeo que eu já estou terminando de editar aí, logo eu vou soltar para vocês, questão de dias, horários, etc. Então aguardem aí. Mas para mim hoje é uma excelente fonte de renda, tenho conseguido ganhar dinheiro, porque eu adoro dirigir, eu sou apaixonado por carro, apaixonado por direção, por viagem, e trabalhar e ser pago para dirigir, para curtir um carro, para mim é fantástico. E sobre quem faz disso uma renda principal, eu acho assim ó, é possível ganhar dinheiro na Uber, é possível ganhar dinheiro na 99, é possível ganhar dinheiro na Cabify, desde que você o faça de forma inteligente, desde que você trabalhe de forma inteligente. Se você souber trabalhar, souber se dedicar, você consegue ganhar mais, trabalhando menos e garantir o seu sustento, o seu dinheirinho no bolso. Então vamos lá, próxima pergunta aí. E chegou a quarta pergunta, né, o que você acha aí sobre a criação de uma página de humor para motoristas e passageiros, né, como a Uber da depressão, né, que tem aí também feito muita gente dar boas gargalhadas aí durante o dia. O que você achou, né, o que você acha de positivo, de negativo isso? Dá aí sua opinião para a gente. Bom, o que eu acho de uma página de humor voltada para o Uber, voltada para os motoristas aplicativos, eu acho a ideia fantástica, eu acho a ideia muito bacana, porque a gente precisa ver também o lado divertido da coisa, o lado engraçado, o lado inusitado que a gente tem aí no nosso cotidiano. Só quem é motorista de aplicativo sabe tudo o que a gente passa, das mais diversas histórias, das mais inúmeras situações que acontecem no nosso dia a dia, desde coisa divertida até coisa triste, desde coisa engraçada até coisa perigosa. E é importante você ter um espaço, ter um lugar ali para concentrar essas informações e divulgar para todo mundo. E para que não apenas os motoristas, mas também passageiros e demais pessoas aí que querem conhecer um pouco do nosso cotidiano, conhecer um pouco da nossa realidade com uma pitada aí de bom humor, possa estar acompanhando e se divertindo também, vivendo, mesmo que de forma indireta, o que passa, o que vive um motorista de aplicativo no seu dia a dia. Então eu acho a ideia fantástica. Parabéns aí vocês pela ideia, pela página, pelo trabalho que vieram fazendo ao longo do tempo. Tanto que o resultado aí são mais de meio milhão de curtidas, 500 mil pessoas curtindo, apreciando, compartilhando, vivendo um pouco da nossa realidade com um apitado aí de bom humor. Chegou a quinta e última pergunta, né? Porque a pergunta, na verdade, não é uma pergunta, né? Para você deixar uma mensagem aí para a galera que segue a página, sendo passageiros, motoristas, ou pessoas que querem o sistema de aplicativo na sua cidade, né? O que você deixa aí de mensagem para essa turma aí? Obrigado aí, Fernandão. Tamo junto e sempre na luta. Bom, uma mensagem para todo mundo. Primeiro, se inscreva no meu canal, deixa o like. Eu espero que vocês tenham gostado. Se assistiram até agora, então já deixa o like e se inscreve no canal. Para sempre que eu postar vídeo novo, você está sendo avisado também, porque é importante para mim, para que mais pessoas aí assistam o meu canal, participem, contribuam e aproveitem esse conteúdo aí que eu venho compartilhando e dividindo com vocês ao longo do tempo. Estamos aí. Enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver vontade, enquanto eu achar que tem coisa para comentar, para falar, para ensinar, eu vou estar usando esse espaço, vou estar usando esse canal para isso. E também deixo aberto a outras pessoas que queiram contribuir de alguma forma, com vídeos aí como o Cante no Uber, o Rodrigo da Coca-Cola, o Kit Feminino, entre outros, muitos motoristas aí que contribuíram direta ou indiretamente, com dicas, com sugestões, com vídeos. Então, reforço que o canal está aberto aí para quem quiser compartilhar alguma dica, alguma sacada ou alguma situação, ou achar que, pô, isso aqui aconteceu comigo, é importante que todos saibam para que não aconteça. Enfim, o meu canal é para todo mundo, é para vocês. Então, ele está à disposição para ajudar quem quiser, quem precisar. E aproveita, também vai lá no canal do pessoal do Uber da Depressão, se inscreve, deixa o like lá, compartilha os vídeos, dá uma agitada lá também para que eles se animem, se empolguem e comecem a fazer crescer também mais um canal aí no YouTube que vai trazer notícias, vai trazer piadas, brincadeiras, vai trazer um pouco do lado divertido do nosso cotidiano de motorista de aplicativo. Agradeço aí mais uma vez o pessoal do Uber da Depressão pelo convite, espero aí ter ajudado e respondido as perguntas de vocês. Desejo um grande abraço a todos, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.